Olá pessoal, boa tarde. Olha, venho aqui para informar para vocês sobre a CNH. Eu já gravei um vídeo no Porto, em frente ao consulado, que agora mudaram as regras para tirar a habilitação. Não vamos mais ao consulado do Brasil pegar o papel, temos que mandar uma carta. E eu estou aqui para falar para vocês que dá certo. E já expliquei no outro vídeo, mas vou explicar agora o passo a passo. Bom, este é o envelope, tá vendo? Eu não mandei registrado, mandei correio normal e demorou uma semana para ir e voltar, tá bem? Ó, tá vendo? Consulado, meu nome e é assim. Pronto, vocês vão encontrar no correio dois envelopes desse. Um vocês vão enviar para o consulado com o nome normal. Este envelope vocês vão colocar dentro do outro envelope, quer dizer, vocês vão mandar dois envelopes. Um normal para lá com seu nome e este já retornando para você. Entende? Já com os seus dados tudo preenchido, certinho, retornando para você dentro do outro envelope. Certo? Dentro desse envelope, vocês também vão mandar uma cópia da carteira de habilitação do Brasil, uma cópia ou do passaporte ou do RG. No caso, eu mandei do meu cartão de residência, porque eu já tenho o cartão. Mandei do meu cartão da residência e deu certo. E uma cópia do cartão, do passaporte. Eu mandei uma cópia do comprovante de residência, para eles verem que estava tudo certinho os dados, mas não é preciso. Eu mandei por precaução. Documentar mais não que é demais. Pronto. E hoje, veio a resposta. É esse papelzinho com esse selinho, tá vendo? Autenticado. Ok? É disso que a gente precisa para levar ao IMT, junto com outros documentos, tá? Que é este documento do consulado, que comprova que a nossa habilitação está válida no Brasil. Também, um laudo médico, do seu médico de família ou qualquer outro médico, dizendo que você está apto a mudar para a carta. Um laudo médico. E que mais? Um comprovante de residência. Eu acho que só não tem muitos documentos, sabe? Mas depois eu gravo outro vídeo. Quando eu for ao IMT, eu quero deixar o passo a passo bem certinho, para vocês não terem as dificuldades que eu tive. Fui ao porto, perdi uma viagem. Pronto. Não podemos ter tantas despesas. Eu moro pertinho, mas tem gente que não mora. Então, eu estou gravando esses vídeos para facilitar para vocês, mostrando passo a passo, para vocês não terem tantas dificuldades. Então, é isso. Esse passo é assim. Dois envelopes. Um, você endereça ao consulado geral do Brasil no Porto, que tem o endereço na internet. E, mas eu também posso mostrar para vocês. Olha, aqui, Avenida de França, número 29, primeiro andar. Deixa eu dar um apertinho. Aqui está a caixa postal. Está vendo? Pronto. Acho que dá para ver certinho. Muito. Mas eu falo. Avenida de França, número 20, desculpa. Primeiro andar. A caixa postal é 4050-275-Porto. Pronto. E depois, aqui embaixo, vocês põem o endereço de vocês, que é para retornar. Tá bem? Então, um envelope dentro do outro. Dentro, uma cópia da CNH, uma cópia do seu passaporte ou do seu RG. E, ah, desculpa, tem uma coisa mais importante. Você vai chegar no Correio, vai falar para a pessoa do Correio que você quer fazer um vale postal, um vale postal no valor de 16,50 euros. Eles fazem na hora, você dá os seus dados com o seu NIF e tudo. Os dados do SEF, acho que eles já têm, do SEF. Do consulado, acho que eles já têm lá. Eles colocam o consulado geral do Brasil no Porto, colocam os dados, entende? Faz um papel que é o comprovativo e você manda dentro do envelope também esse vale postal de 16,50 euros, que é o valor deste documento, 16,50 euros. Então, é tudo isso. Tá bem, gente? Espero ter ajudado para vocês não terem as dificuldades que eu tive. Um abraço e até o próximo vídeo lá no IMT agora.